Dúvidas sobre o Reino dos Céus, Vícios e Depressão. Comentário de Mário Persona. Na verdade, o Reino dos Céus, muita gente confunde que é céu. Ah, para eu entrar no Reino dos Céus, então eu tenho que entrar pela porta estreita, para entrar no Reino dos Céus. A pessoa está pensando em céu. Mas não, o Reino dos Céus tem joio. Então o Reino dos Céus, ele é originário dos céus. E estava na terra, na pessoa do seu rei. Jesus. E aí, quando o Senhor fala para eles, tem uma tradução aí que fala errado. O Senhor fala assim, o Reino está no meio de vós. Tem uma tradução que fala assim, o Reino está dentro de vós. Está errada essa tradução. Porque dá a entender que o Reino estava dentro das pessoas. Não estava dentro das pessoas, estava no meio. Porque o Reino estava no meio deles. Mas essa é a origem do Reino dos Céus. É a esfera, entenda assim, a esfera, o Reino. Então, tanto o Reino dos Céus como o Reino de Deus, tem algumas particularidades que eu não saberia explicar aqui. Outros irmãos conseguem explicar muito melhor. Mas, de qualquer maneira, nos dois casos, é a esfera de submissão e reconhecimento de Cristo. Então, você tem lá em Efésios, que fala bem daquelas três esferas, uma dentro da outra. Tem a maior, Deus criador de todas as coisas. Depois, onde Cristo é Senhor, que é o batismo, que coloca você nessa esfera de professante, de que Cristo é Senhor. Mas, não necessariamente salvo, e a esfera menor, um só Espírito, que é só aqueles que são crentes mesmo em Cristo. Um só corpo, um só Espírito, que são os realmente salvos por Cristo. Mas, então, é uma esfera de todos os que se submetem aos princípios do Reino. Ao Rei e aos seus princípios. Que são aqueles que ele deu nas parábolas, por exemplo. Bem-aventurado, aquele, os mansos, papapá, papapá. São os princípios que regem o Reino, que serão aplicados no milênio. Para nós, servem como princípios, como direção, né? Mas, tem joio no meio também. E tem pecado no meio também. Tem fermento no meio. O Reino dos Céus é como uma massa. Repare, o problema não está na massa. O Reino dos Céus é como, quando ele fala, o Reino dos Céus é como o campo. O campo está bom. Onde veio um e plantou joio. Agora ficou ruim. O Reino dos Céus é como uma massa. A massa, tudo bem, massa. A massa é boa. Onde uma mulher colocou três medidas de fermento. Aí ficou ruim. Aí entra o pecado no meio. Então, tudo que é relacionado ao Reino, está deteriorado ou está contaminado. Até o dia em que Cristo vier, não no arrebatamento, que ele vem para tirar a sua igreja da terra. Mas, quando ele vem para julgar as nações, ele manda que os seus anjos recolham tudo o que é abominável. Tirem da terra tudo o que é abominável. É aquilo que fala em Apocalipse, em Mateus 24, que muitos cristãos pensam que é arrebatamento. Até hoje eu fui ver um vídeo. Teve uma que perguntou para mim de uma novela. Ela viu uma novela chamada Apocalipse. Uma novela que passa na televisão chama Apocalipse. Aí eu procurei no YouTube. Aí eu vi que tem o vídeo da Apocalipse, dos capítulos da Apocalipse. Aí tem um capítulo lá. O Arrebatamento. Fala assim, opa, vamos ver o arrebatamento como é que é. No arrebatamento da novela, as pessoas sobem de roupa também. A roupa não fica aqui. Mas, o ponto ali é que eles vão pondo os versículos embaixo. A pessoa vai desaparecendo. Aí aparece o versículo embaixo. Estarão dois no campo. Um será tirado. O outro será deixado. Isso é totalmente furado. Porque o que é tirado, é o que é tirado como nos dias de Noé. Que veio o dilúvio e levou a todos. O que é levado. O dilúvio levou a todos. Levou como? Pela morte. Então, quando o Senhor Jesus vier para estabelecer o seu reino, ele vai levar pela morte. Seus anjos vão arrancar o joio da terra, juntar enfeixes para serem queimados. Então, tem sim misturado o mal. No reino tem o mal. Tem o joio, tem o fermento, tem. Está tudo misturado. Na cristandade também. Por isso que quando é tirado da terra a igreja, sobra o que? Só sobra o mal. Qual é a pergunta? Mateus 13. E ele disse-lhes, por isso todo escribo instruído acerca do reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Olha, eu não sei exatamente isso aí, o que significa, mas eu aplicaria para mim como a capacidade de você buscar tanto verdades e ensinamentos no Antigo Testamento quanto no Novo. Não sei se esse seria o ensino oficial dessa passagem. Talvez o Tony ou o Luiz, que são experientes também na palavra, saibam até dizer melhor isso daí, explicar melhor. Um de cada vez. Vocês concordam com o que eu falei ou não? Luiz, você está com o microfone desligado. Você está falando alguma coisa? Não? Ele está inibido. Eu acho que isso aí, para mim, serve essa primeira ideia, sabe? Eu, quando leio isso daí, eu aplico para mim. Por isso, todo escribo instruído acerca do reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Uma coisa que eu gosto de deixar claro, irmãos, é que eu não sei muita coisa, viu? Na verdade, eu prego muito o Evangelho. Minha ocupação é bastante com o Evangelho, mas tem outros irmãos que têm uma capacidade, um conhecimento muito maior que o meu. Então, eu não sei. Quando você pergunta coisas assim, complicadas, eu não sei. Eu, quando vou responder perguntas que as pessoas mandam para mim, eu fico pesquisando. Eu pego um monte de escritos antigos, vou lá no Stamp Publishing, que tem várias coisas. Tem o da BTP também, mas ele é mais lento para você fazer pesquisa. E é aí que eu vou construir as respostas. Mas eu não sei muita coisa, não. Se for para contar história, pregar o Evangelho, aí pode pedir. Se for passando nisso, você tem que falar com outros irmãos. O Tônio, o Luís, o Lemão, o Peixe, o Lineu. Esses são mais versados nessas coisas mais complexas. Eu já não tenho tanta cancha nisso, não. Mas não sei. Se serviu a resposta, então guarde essa capacidade de puxar as coisas novas e as coisas velhas e saber colocá-las no seu lugar. Porque uma coisa, o conhecimento bíblico, o conhecimento bíblico, isso é que nem vinho. Outro dia, lendo um artigo, o cara falava lá assim, qual é o melhor vinho? Estavam perguntando para ele qual é o melhor vinho, qual é a melhor marca de vinho. O melhor vinho é aquele que você gosta. Aquele que satisfaz o seu paladar. Esse é o melhor vinho. Não importa o preço. Esse é o melhor. Porque a pessoa fala de, ah não, o vinho não sei o que, o vinho isso, o vinho aquilo. E a pessoa não entende nada de vinho e fica lá fazendo aquelas coisas, virando taça no ar. Parece que está... Na realidade, o vinho que você gosta é o vinho bom. Então, a passagem da Bíblia, se eu consigo aplicar ela para mim e tirar proveito dela, maravilha, já está, olha, de bom tamanho. Porque nós, a Bíblia é o maná que nos mantém aqui nesse mundo. E nós sabemos de uma coisa, no Antigo Testamento, você não podia guardar o maná para o dia seguinte, que ele criava bicho. Então, se alguém quiser ter conhecimento bíblico para exibir, só para se exibir, né, assim, eu sou mestre, não sei o que, vai criar bicho. Vai criar bicho. Eu já conheci irmãos que eram, assim, sumidade em termos de conhecimento e depois desapareceram. Ou criaram divisões, ou fizeram coisas horríveis. Conheciam que era uma coisa, assim, a Bíblia. Mas não era, na verdade, estava aqui, né, mas não estava no coração. Então, se você souber só João 3,16, já dá para você viver uma vida inteira com manutenção, né, vamos dizer assim, da palavra de Deus. Se souber mais, melhor. Mas o senhor vai dando conforme a necessidade. Tem coisa que hoje eu sei e amanhã eu já não sei mais. Mas aí eu aprendi outra coisa. Como lidar com questões de droga, bebida e depressão? Isso é um problema médico, viu? Bebida e droga é um problema de saúde. Por quê? Porque a pessoa tem o seu metabolismo modificado pela bebida e pela droga. Pelo vício, né? Não pela bebida, porque eu tomo vinho, hoje eu jantei e tomo um cálice de vinho. Descendendo italiano, né? Não tem jeito. Mas embriaguei, eu me embriaguei uma vez só na faculdade que eu queria saber como é que era. Quando eu era estudando em faculdade. Eu falei assim, não, eu quero saber como é que é esse negócio. Dei tanta cabeçada na pia depois, na hora que ia vomitar, que eu não gostei da experiência, não. Mas o alcoólatra é outra história. O alcoólatra não pode viver sem o álcool porque já todo o metabolismo dele pede aquilo. Então ele está totalmente desequilibrado. Faz parte dele o álcool. Assim é a mesma coisa a droga. Faz parte do processamento cerebral do drogado a droga. Você tira a droga e ele fica louco, ele enlouquece. Então muita gente pergunta, como é que eu faço para largar a droga? Me dá uma passagem para você procurar um médico. Você tem que começar pelo médico. Porque é a primeira coisa. Você tem que fazer um tratamento de desintoxicação. E ainda assim, pelas coisas que eu leio por aí, nunca a pessoa vai ficar totalmente livre. Por isso que um ex-drogado ou um alcoólatra, um ex-alcoólatra, ele não pode passar perto de bebida porque ele pode cair. É muito fácil ele cair porque o corpo dele pede. Não é nem culpa dele mais. É o corpo, o organismo dele pede. Aquilo faz parte do organismo dele. Já está deteriorado o seu corpo. Claro que o senhor pode mudar isso. O senhor pode alterar esses desejos todos, essas necessidades. O senhor pode. É questão dele orar também a respeito disso. Mas eu não me arrisco. Tipo, o cara toma um medicamento lá para depressão. Nós tivemos um caso até uma vez assim. Talvez alguns irmãos mais velhos lembrem disso. De uma que reunia, não reuniu mais. E tinha depressão. E aí uma outra foi aconselhar. Não, você tem que jogar fora o remédio. O senhor Jesus vai curar você. Na próxima cena da novela, a menina estava na UTI. E tentou se suicidar. Então é muito cuidado com esses conselhos muito espirituais para questões que são médicas. Questões que são de saúde. Não queira invadir a área da saúde. Não, Deus vai curar você do seu vício, da sua dependência química. Pode curar sim, mas procure um médico primeiro. Isso é o mesmo. Porque, na verdade, eles são aí os responsáveis. A gente, às vezes, tem que pegar um pouco e passar uma borracha nos termos eclesiásticos dos sistemas. Porque, de repente, a pessoa chega para mim e fala assim Não, mas tem pastor na igreja? Não, não tem pastor. Imagina, não tem pastor. Tem pastor. Quem falou que não tem pastor? Claro que tem pastor. Está escrito na Bíblia. Obedeceis os vossos pastores. Ou vossos guias, como fala em outra versão. Então, tem os irmãos que são anciãos ou são presbíteros. Ou ancião, presbítero, bispos. As três palavras são semelhantes. Então, são esses os pastores. Porque eles velam pelo rebanho. Eles são os responsáveis pelo rebanho. Na verdade, eles não são responsáveis pela atuação de cada um. Tem até um versículo em Hebreus que, às vezes, é lido de maneira errada. Hebreus 12, eu acho. Ah, não. Hebreus 13. Hebreus 13, versículo 7. Acho que não é. É o 17. É, mais para frente. Então, isso. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que iam lhe dar conta delas. Apague-se delas aí. Na versão atualizada, diz assim, como quem deve prestar contas. Só isso. Não é delas. Porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, eles não dão contas das almas. Eles dão contas do serviço que eles prestam às almas. Então, existem esses pastores, sim. Existem esses guias, sim. Nós tínhamos, no tempo dos apóstolos, eles eram apontados, eram eleitos pelos próprios apóstolos ou pelos seus prepostos, como Paulo deixou Tito em Creta para que elegesse presbíteros. Mas hoje, eles continuam existindo. Eles só não são eleitos, mas são reconhecidos. Porque o Espírito Santo levanta eles. Como fala Paulo lá em Atos 20, quando ele se despede da igreja, o que ele faz? Ele, deixa-vos agora, antes de começar a se despedir da igreja, ele fala assim, Vós, que o Espírito Santo elegeu. O Espírito Santo elegeu. Então, mesmo tendo sido eleitos por determinação dos apóstolos, o Espírito Santo é quem havia escolhido aqueles homens como pastores, ou como líderes, ou como guias da igreja. Então, é importante entender isso, é importante que a gente tem que respeitar esses irmãos. Nós reconhecemos, cada assembleia reconhece que eles existem. Existem também irmãs nas assembleias que são mais idosas, mais experientes, que também acabam ajudando nessa função. Não estou dizendo agora que nós vamos dar um título de pastora para alguém, ou bispa, ou alguma coisa assim. Mas são irmãs que também têm sabedoria para ajudar nas situações, principalmente com as mulheres. E essas irmãs mais jovens devem buscar essas irmãs mais velhas, porque Tito também falou para que as mais velhas ensinem as mais novas. Então, é muito importante entender isso, que uma assembleia é um organismo, como a igreja é um organismo vivo. Mas a assembleia, ela tem os membros também cuidam uns dos outros. Então, todos eles têm funções. Ninguém é espectador numa assembleia. Fala assim, ah, eu vou lá, eu assisto a reunião e vou embora. Não, todo mundo tem sua responsabilidade. Todos exercem cuidados uns para com os outros. Tem os que são mais voltados para a evangelização, então eles não têm um trabalho tão ativo dentro da assembleia. Mas, às vezes, tem, porque vem um visitante e o cara que é mais de evangelismo já vê e fala assim, opa, acabou a reunião, corre lá, gruda ele e começa a apresentar a verdade para ele. Então, isso também é importante. Mas é isso, são sim os responsáveis, são irmãos responsáveis. Eu entendo assim, não sei se algum irmão tem um entendimento diferente, como dizia aquele comediante americano, Groucho Marx, né? Ele falava assim, eu tenho os meus princípios, mas se você não gostar, eu tenho outros. Eu entendo assim, eu tenho os meus princípios, mas se você não gostar, eu tenho os meus princípios, mas se você não gostar, eu tenho os meus princípios, mas se você não gostar, eu tenho os meus princípios, mas se você não gostar, eu tenho os princípios, mas se você não gostar, eu tenho os princípios, mas se você não gostar, eu tenho os princípios, mas se você não gostar, eu tenho os princípios, mas se você não gostar, eu tenho os princípios, mas se você não gostar, eu tenho os princípios, mas se você não gostar, eu tenho os princípios, mas se você não gostar, eu tenho os princípios, mas se você não gostar, eu tenho os princípios, mas se você não gostar, eu tenho os princípios, mas se você não gostar, eu tenho